Você me pisou igual se pisa em me tocar de cigarro Você me usou como se meu amor fosse de descartável Agora eu tô no bar do Araújo, eu ando bebendo de tudo Olhando as fotos dela no meu telefone Tô tonto e mesmo assim quero outra dose Porque não soa vivo, tá rolando a nossa do Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada Você me pisou igual se pisa em me tocar de cigarro Você me usou como se meu amor fosse de descartável Agora eu tô no bar do Araújo, eu ando bebendo de tudo Olhando as fotos dela no meu telefone Tô tonto e mesmo assim quero outra dose Porque no som ao vivo tá rolando a nossa do Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você eu não quero me lembrar de nada, 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 nada Obrigado.